Sermão de Santo António aos Peixes de Padre António Vieira Narrado por Vítor Carvalho Vós, estes, sal, terra, ai. Vós sois o sal da terra. Vós, diz Cristo Senhor Nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-se sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salga ou a terra se não deixa salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra. O que se há de fazer ao sal que não salga Cristo o disse logo Se o sal perder a substância e a virtude e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atreverá a dizer tal coisa se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve. Assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Isto é, o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar o que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor Nosso, no Evangelho. Mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português, Santo António, que hoje celebramos e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arímino, contra os hereges, que nela eram muitos, e como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria, neste caso, o ânimo generoso do grande António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés, a que se não pegou nada da terra, não tinham que sacudir? Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina, que ardia naquele peito, não se arrendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer altas vozes. Já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo! Ó poderes do que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos. E postos todos por sua ordem com as cabeças fora da água, António pregava e eles ouviam. Se a Igreja quer que preguemos de Santo António sobre o Evangelho, dê-nos outro. Vós estis sal terrai. É muito bom texto para os outros santos doutores, mas para Santo António vou-lhe muito curto. Os outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo António foi sal da terra e foi sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Quanto mais que o sal da minha doutrina, qualquer que lhe seja, tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida à de Santo António em Arímino que é força segui-la em tudo. Muitas vezes vos tenho pregado nesta Igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com uma doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira. E a que mais necessária e importante é esta terra para emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina e se a terra tem tomado o sal ou se tem tomado dele, vós o sabeis e eu por vós o sinto. Isto suposto quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar e já que os homens, se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria quer dizer Domina Maris, Senhora do Mar. E posto que o assunto seja desusado, espero que me não falte com a acostumada graça. Ave Maria. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa poder desconsolar ao pregador que é ser ingente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa não falarei hoje em céu nem em inferno. E assim será menos triste este sermão do que os meus parecem aos homens pelos encaminhar sempre à lembrança destes dois fins. Vós, estes, sal, terra. A vez de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam. conservar o sal e preservá-lo para que se não corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo António, como também as devem ter de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Louvar o bem para o conservar e repreender o mal para preservar dele. Nem cuides que isto pertence só aos homens, porque também nos peixes tem seu lugar. Assim o diz o grande doutor da igreja São Basílio. Non carpere solo, repreendereque possumus pistes, sed sunt in ilis, et quae prosequenda sunt imitatione. Não só há que notar, diz o Santo, e que repreender nos peixes, senão também que imitar e louvar. Quando Cristo comparou a sua igreja à rede de pescar, Sagenei Missa in Mare, diz que os pescadores recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. Colederunt bonos in vasa, malos outen foras miserunt. E onde há bons e maus, há que louvar e que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei peixes o vosso sermão em dois pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas virtudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira, satisfaremos às obrigações do sal que melhor vos está a ouvi-las vivos que a experimentá-las depois de mortos. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos poderei eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós, primeiro que as aves do mar. A vós, primeiro que aos animais da terra. E a vós, primeiro que ao mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e domínio de todos os animais dos três elementos. E nas provisões em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes. Ut proesit piscibus maris et volatilibus caeli et bestis universaque terrae. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. Que comparação têm em número as espécies das aves e as dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia? Por isso, Moisés, cornista da criação, calando os nomes de todos os animais, só a ela nomeou pelo seu Creavit Deus Cete Grandia. E os três músicos da fornalha de Babilónia o cantaram também como singular entre todos. Estes e os outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza, vos pudera dizer, ó peixes, mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades e é também para os lugares em que tem lugar a adolação e não para o púlpito. Vindo, pois, irmãos às vossas virtudes, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor, a primeira que se me oferece aos olhos é aquela obediência com que chamados acudistes todos pela honra de vosso Criador e Senhor e aquela ordem que a atenção e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca de seu servo António. Ó grande louvor verdadeiramente para os peixes e grande afronta e confusão para os homens. Os homens, perseguindo a António, querendo o lançar da terra e ainda do mundo, se pudessem porque lhes repreendia seus vícios, porque lhes não queria falar à vontade e condescender com seus erros e ao mesmo tempo os peixes a inumerável concurso acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e ascenso, como se tiveram entendimento, o que não entendiam. Quem olhasse neste passo para o mar e para a terra e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados e no mar os peixes tão quietos e tão devotos que havia de dizer? Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens e os homens não em peixes mas em feras. Aos homens deu Deus uso de razão e não aos peixes. Mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso e os peixes o uso sem a razão. Muito louvor mereceis peixes por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus e tanto mais quanto não foi só esta a vez em que assim o fizestes. E a Jonas pregador do mesmo Deus embarcado em um navio quando se levantou aquela grande tempestade e como o trataram os homens? Como o trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar a ser comido dos peixes e o peixe que o comeu levou-o às praias de Nínive para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam à salvação dos homens e os homens lançam ao mar os ministros da salvação? Vê de peixes e não vos venha vanglória quanto melhores sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar e o peixe recolheu-lhe as entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. Mas porque nestas duas ações teve maior parte a homenipotência que a natureza como também em todas as milagrosas que obram os homens passo às virtudes naturais e próprias vossas falando dos peixes Aristóteles diz que só eles entre todos os animais se não domam nem domesticam. Dos animais terrestres o cão é tão doméstico o cavalo tão sujeito o boi tão serviçal o bugio tão amigo ou tão lisonjeiro e até os leões e os tigres com arte e benefícios se amansam. Dos animais do ar afora aquelas aves que se criam e vivem connosco o papagaio nos fala o roxinol nos canta o açor nos ajuda e nos recreia e até as grandes aves de rapina encolhendo as unhas reconhecem a mão de quem recebem o sustento. Os peixes pelo contrário lá se vivem nos seus mares e rios lá se mergulham nos seus pegos lá se escondem nas suas grutas e não há nenhum tão grande que não fuja dele. Os autores comumente condenam esta condição dos peixes e a deitam à pouca docilidade ou demasiada bruteza. mas eu sou de muito diferente opinião. Não condeno antes louvo muito aos peixes este seu retiro e me parece que se não for a natureza era grande prudência. Peixes quanto mais longe dos homens tanto melhor. Trato e familiaridade com eles Deus nos livra. Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares façam-no muito embora que com suas pensões o fazem. Cante-lhes aos homens o roxinol mas na sua gaiola diga-lhes ditos o papagaio mas na sua cadeia vá com eles à caça ao açor mas nas suas piosas faça-lhe bufonarias o bugio mas no seu cepo contente-se o cão de lhe roer um osso mas levado onde não quer pela trela preze-se o boi de lhe chamarem formoso ou fidalgo mas com o jugo sob a serviço puxando pelo arado e pelo carro. Glorie-se o cavalo de mastigar freios doirados mas debaixo da vara e da espora e se os tigres e os leões lhe comem a ração da carne que não caçaram no bosque sejam presos e encerrados com grades de ferro e entretanto vós peixes longe dos homens e fora destas cortesanias vivereis só convosco sim mas como peixe na água de casa e das portas a dentro tendes o exemplo de toda esta verdade o qual vos quero lembrar porque há filósofos que dizem que não tendes memória no tempo de Noé sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo e de todos os animais quais livraram melhor dos leões escaparam dois leão e leoa e assim dos outros animais da terra das águias escaparam duas fêmea e macho e assim das outras aves e dos peixes todos escaparam antes não só escaparam todos mas ficaram muito mais largos que de antes porque a terra e o mar tudo era mar pois se morreram naquele universal castigo todos os animais da terra e todas as aves porque não morreram também os peixes sabeis porquê? diz Santo Ambrósio porque os outros animais como mais domésticos ou mais vizinhos tinham mais comunicação com os homens e os peixes viviam longe e retirados deles facilmente poder a Deus fazer que as águas fossem venenosas e matassem todos os peixes assim como afogaram todos os outros animais bem experimentais na força daquelas ervas com que infissionados os poços e lagos a mesma água vos mata mas como o dilúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens por seus pecados ao mundo pelos pecados dos homens foi a altíssima providência da divina justiça que nele houvesse esta diversidade ou distinção para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal e que por isso os animais que viviam mais perto deles foram também castigados e os que andavam longe ficaram livres vê de peixes quão grande bem é estar longe dos homens perguntando um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo respondeu que a mais deserta porque tinha os homens mais longe se isto vos pregou também Santo António e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar graças ao Criador bem vos puder alegar consigo que quanto mais buscava a Deus tanto mais fugia dos homens para fugir dos homens deixou a casa de seus pais e se recolheu ou acolheu a uma religião onde professasse perpétua clausura e porque nem aqui o deixavam os que ele tinha deixado primeiro deixou Lisboa depois Coimbra e finalmente Portugal para fugir e se esconder dos homens mudou o hábito mudou o nome e até a si mesmo se mudou ocultando a sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota com que não fosse conhecido nem buscado antes deixado de todos como lhe sucedeu com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis dali se retirou a fazer vida solitária em um ermo do qual nunca saíra se Deus como por força o não manifestara e por fim acabou a vida em outro deserto tanto mais unido com Deus quanto mais apartado dos homens este é peixes em comum o natural que em todos vós louvo e a felicidade de que vos dou o parabén não sem inveja descendo ao particular infinita matéria fora e se houver a de discorrer pelas virtudes de que o autor da natureza adotou e fez admirável em cada um de nós de alguns somente farei menção e o que tem o primeiro lugar entre todos como tão celebrado na escritura é aquele santo peixe de Tobias a quem o texto sagrado não dá outro nome que de grande como verdadeiramente o foi nas virtudes interiores em que só consiste a verdadeira grandeza e a Tobias caminhando com o anjo São Rafael que o acompanhava e descendo a lavar os pés do pó do caminho nas margens de um rio eis que o investe um grande peixe com a boca aberta em a ação de que o queria tragar gritou Tobias assombrado mas o anjo lhe disse que pegasse no peixe pela barbatana e o arrastasse para a terra que o abrisse e lhe tirasse as entranhas e as guardasse porque lhe haviam de servir muito fê-lo assim Tobias e perguntando que virtude tinham as entranhas daquele peixe que lhe mandara guardar respondeu o anjo que o fel era bom para ser ar de cegueira e o coração para lançar fora os demónios assim o disse o anjo e assim o mostrou logo a experiência porque sendo o pai de Tobias cego aplicando-lhe o filho aos olhos um pequeno do fel cobrou-o inteiramente a vista e tendo um demónio chamado Asmodeu morto sete maridos a Sara casou com ela o mesmo Tobias e queimando na casa parte do coração fugiu dali o mesmo demónio e nunca mais voltou de sorte que o fel daquele peixe tirou a cegueira a Tobias o velho e lançou os demónios de casa a Tobias o moço um peixe de tão bom coração e de tão proveitoso fel quem o não louvará muito certo que se a este peixe o vestiram de borel e o ataram com uma corda pareceria um retrato marítimo de Santo António abria Santo António a boca contra os ireges e enviava-se a eles levado do fervor e zelo da fé e glória divina e eles que faziam gritavam como Tobias e assombravam-se com aquele homem e cuidavam que os queria comer há homens se houvesse um anjo que vos revelasse qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga quão proveitoso e quão necessário vos é se vós lhe abrisseis esse peito e lhe visseis as entranhas como é certo que havias de achar e conhecer claramente nelas que só duas coisas pretende de vós e convosco uma é alumiar e curar vossas cegueiras e outra lançar-vos os demónios fora de casa pois a quem vos quer tirar as cegueiras a quem vos quer livrar dos demónios perseguís vós só uma diferença havia entre Santo António e aquele peixe que o peixe abriu a boca contra quem se lavava e Santo António abria a sua contra os que se não queriam lavar ah moradores do Maranhão quanto eu vos puder agora dizer neste caso abri abri estas entranhas vede vede este coração mas ah sim que me não lembrava eu vos não prego a vós prego aos peixes passando dos da escritura aos da história natural quem haverá que não louve e admire muito a virtude tão celebrada da rémora no dia de um santo menor os peixes menores devem preferir a outros quem haverá digo que não admira a virtude daquele peixinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder que não sendo maior de um palmo se se pega ao leme de uma nau da índia apesar das velas e dos ventos e do seu próprio peso e grandeza aprende e amarra mais que as mesmas âncoras sem se poder mover nem ir por diante ou se houver uma rémora na terra que tivesse tanta força como a do mar que menos perigo haveria na vida e que menos naufrágios no mundo se alguma rémora houve na terra foi a língua de Santo António na qual como na rémora se verifica o verso de São Gregório na zianzeno o apóstolo Santiago naquela sua eloquentíssima epístola compara a língua ao leme de nau e ao freio do cavalo uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente a virtude da rémora a qual pegada ao leme de nau é freio de nau e leme do leme e tal foi a virtude e força da língua de Santo António o leme da natureza humana é o alvedrio o piloto é a razão mas quão poucas vezes obedecem à razão os ímpetos precipitados do alvedrio neste leme porém tão desobediente e rebelde mostrou a língua de Santo António quanta força tinha como rémora para domar e parar as fúrias das paixões humanas quantos correndo fortuna na nau soberba com as velas inchadas do vento e da mesma soberba que também é vento se iam desfazer nos baixos que já rebentavam por proa se a língua de Santo António como rémora não tivesse mão no leme até que as velas se amainassem como mandava a razão e cessasse a tempestade de fora e a de dentro quantos embarcados na nau vingança com a artilharia abocada e os botafogos acesos corriam infunados a dar-se batalha onde se queimariam ou deitariam a pique se a rémora da língua de António lhes não detivesse a fúria até que composta a ira e o ódio com bandeiras de paz se salvassem amigavelmente quantos navegando na nau cobiça sobrecarregada até às gáveas e aberta com o peso por todas as costuras incapaz de fugir nem se defender dariam nas mãos dos cursários como perda dos que levavam e do que iam buscar se a língua de António os não fizesse parar como rémora até que aliviados da carga injusta escapassem do perigo e tomassem porto quantos na nau sensualidade que sempre navega com sarração sem sol de dia nem estrela de noite enganados do canto das areias e deixando-se levar da corrente se iam perder cegamente ou em Sila ou em Caribdes onde não aparecesse navio nem navegante se a rémora da língua de António os não contivesse até que esclarecesse a luz e se pusessem em via esta é a língua peixos do vosso grande pregador que também foi rémora vossa enquanto o ouvistes e porque agora está muda posto que ainda se conserva inteira se veem e choram na terra tantos naufrágios mas para que da admiração de uma tão grande virtude vossa passemos ao louvor ou inveja de outra não menor admirável é igualmente a qualidade daquele outro peixinho a que os latinos chamaram torpedo ambos estes peixes conhecemos cá mais de fama que de vista mas isto tem as virtudes grandes que quando são maiores mais se escondem está o pescador com a cana na mão o anzol no fundo e a bola sobre a água e em-lhe picando na isca a torpedo começa a-lhe tremer o braço pode haver maior mais breve e mais admirável efeito de maneira que num momento passa a vir tudo do peixinho da boca ao anzol do anzol à linha da linha à cana e da cana ao braço do pescador com muita razão disse que este vosso louvor o havia de referir com inveja quem der aos pescadores do nosso alimento ou quem lhe pusera esta qualidade tremente em tudo que pescam na terra muito pescam mas não me espanta do muito o que me espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco tanto pescar e tão pouco tremer pudera-se fazer problema onde há mais pescadores e mais modos e traças de pescar se no mar ou na terra e é certo que na terra não quero discorrer por eles ainda que for a grande consolação para os peixes basta fazer-se a comparação com a cana pois é um instrumento do nosso caso no mar pescam as canas na terra pescam as varas e tanta sorte de varas pescam as ginates pescam as bengalas pescam os bastões e até os ceptros pescam e pescam mais que todos porque pescam cidades e reinos inteiros pois é possível que pescando os homens coisas de tanto peso lhes não trema a mão e o braço se eu pregara aos homens e tivera a língua de Santo António e eu os fizera tremer 22 pescadores destes se acharam a caso a um sermão de Santo António e as palavras do santo os fizeram tremer a todos de sorte que todos tremendo se lançaram aos seus pés todos tremendo confessaram os seus furtos todos tremendo restituíram o que podiam que é isto o que faz tremer mais neste pecado que nos outros todos enfim mudaram de vida e de ofício e cimentaram quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um que não sei se foi ouvinte de Santo António e aprendeu dele a pregar a verdade é que me pregou a mim e se eu for ao outro também me converter navegando daqui para o Pará que é bem que não fiquem de fora os peixes da nossa costa vi correr pela tona da água de quando em quando a saltos um cardume de peixinhos que não conhecia e como me dissessem que os portugueses lhe chamavam quatro olhos quis averiguar ocularmente a razão deste nome e achei que verdadeiramente tem quatro olhos em tudo cabais e perfeitos dá graças a Deus lhe disse e louva a liberalidade da sua divina providência para contigo pois às águias que são os linces do ar deu somente dois olhos e aos linces que são as águias da terra também dois e a ti peixinho quatro mais me admirei ainda considerando nesta maravilha a circunstância do lugar tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas onde permite Deus que estejam vivendo em cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos oh quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus e quão profundo o abismo de seus juízos filosofando pois sobre a causa natural desta providência notei que aqueles quatro olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário e cada par deles unidos como os dois vidros de um relógio de areia em tal forma que os da parte superior olham diretamente para baixo e a razão desta nova arquitetura é porque estes peixinhos que sempre andam na superfície da água não só são perseguidos dos outros peixes maiores do mar senão também de grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias e como têm inimigos no mar e inimigos no ar dobrou-lhes a natureza as sentinelas e deu-lhes dois olhos que direitamente olhassem para cima para se vigiarem das aves e outros dois que direitamente olhassem para baixo para se vigiarem dos peixes oh que bem informar estes quatro olhos numa alma racional e que bem empregada fora neles melhor que em muitos homens esta é a pregação que me fez aquele peixinho ensinando-me que se tenho fé e uso da razão só devo olhar direitamente para cima e só direitamente para baixo para cima considerando que há céu e para baixo lembrando-me que há inferno não me ligou para isso passo da escritura mas então me ensinou o que quis dizer David em um que eu não entendia pois David não podia voltar os seus olhos para onde quisesse do modo que ele queria não ele queria voltados os seus olhos de modo que não vissem a vaidade isto não o podia fazer neste mundo para qualquer parte que voltasse os olhos porque neste mundo tudo é vaidade vanitas vanitatum et homnia vanitas logo para não verem os olhos de David a vaidade havia-lhes de voltar Deus de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo em ambos os seus hemisférios ou para o de cima olhando diretamente só para o céu ou para o de baixo olhando diretamente só para o inferno e esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta e esta a doutrina que me pregou aquele peixinho tão pequeno mas ainda que o céu e o inferno se não fizeram para vós irmãos peixes acabo e dou fim a vossos louvores com vos dar as graças do muito que ajudais a ir ao céu e não ao inferno os que se sustentam de vós vós sois os que sustentais as cartuchas e os boçacos e todas as santas famílias que professam mais rigorosa austeridade vós o que a todos os verdadeiros cristãos ajudais a levar a penitência das quaresmas vós aqueles com que o mesmo Cristo festejou a sua Páscoa as duas vezes que comeu com seus discípulos depois de ressuscitado prezem-se as aves e os animais terrestres de fazer esplêndidos e custosos os banquetes dos rios e vós gloriai-vos de ser companheiros do jejum e da abstinência dos justos tendes todos quantos sois tanto parentesco e simpatia com a vaidade que proibindo Deus no jejum a pior e mais grosseira carne concede o melhor e mais delicado peixe e posto que na semana só dois se chamam vossos nenhum dia vos é vedado um só lugar vos deram os astrólogos entre os signos celestes mas os que só de vós se mantêm na terra são os que têm mais seguros os lugares do céu enfim são as criaturas daquele elemento cuja fecundidade entre todos é própria do Espírito Santo Spiritus Domini fecundabat aquas Deitou-vos Deus a bênção que cresceis e multiplicásseis e para que o Senhor vos confirme essa bênção lembrai-vos de não faltar aos pobres com o seu remédio Entendi que no sustento dos pobres tendes seguros os vossos aumentos Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas porque cuidais que as multiplica o Criador em número tão inumerável porque são sustento dos pobres os solhos e os salmões são muito contados porque servem à mesa dos reis e dos poderosos mas o peixe que sustenta a fome dos pobres de Cristo o mesmo Cristo multiplica e aumenta aqueles dois peixes companheiros dos cinco pães do deserto multiplicaram tanto que deram de comer a cinco mil homens pois se os peixes mortos que sustentam a pobres multiplicam tanto quanto mais e melhor o farão os vivos crescei peixes crescei e multipliquei e Deus vos confirma a sua bênção antes porém que vos vadas assim como ouviste os vossos louvores ouvi também agora as vossas repreensões servir-vos-ão de confusão já que não seja de emenda a primeira coisa que me desedifica peixes de vós é que vos comeis uns aos outros grande escândalo é este mas a circunstância o faz ainda maior não só vos comeis uns aos outros senão que os grandes comem os pequenos se fora pelo contrário era menos mal se os pequenos comeram os grandes bastara um grande para muitos pequenos mas como os grandes comem os pequenos não bastam cem pequenos nem mil para um só grande olhei como estranha isto Santo Agostinho homines pravis proeversisque cupiditatibus factisunt veluti pistes invicem sedavorantes os homens com suas más e perversas cobiças vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros tão alheia coisa é não só da razão mas da mesma natureza que sendo todos criados no mesmo elemento todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos vivais de vos comer Santo Agostinho que pregava aos homens para encarecer a fialdade deste escândalo mostrou-lhe-o nos peixes e eu que prego aos peixes para que vejais quão feio e abominável é quero que o vejais nos homens olhai peixes lá no mar para a terra não, não não é isso que vos digo vós virais os olhos para os matos e para o sertão para cá, para cá para a cidade é que a veis de olhar cuidais que só os tapuías se comem uns aos outros muito maior açougue é o de cá muito mais se comem os brancos vedes vós todo aquele bolir vedes todo aquele andar vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas vedes aquele subir e descer as calçadas vedes aquele entrar e sair sem inquietação nem sossego pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como onde comer e como se ande comer morreu algum deles vereis logo tantos sobre o miserável e despedaçá-lo e comê-lo comem-no os herdeiros comem-no os testamenteiros comem-no os legatários comem-no os acreedores comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes comem-no o médico que o curou ou ajudou a morrer comem-no o sangrador que lhe tirou o sangue comem-no a mesma mulher que de má vontade lhe dá para mortalha o lençol mais velho da casa come-o o que lhe abre a cova o que lhe atende os sinos e os que cantando o levam a enterrar enfim ainda o pobre defunto não comeu a terra e já o tem comido toda a terra já se os homens se comeram somente depois de mortos parece que era menos horror e menos matéria de sentimento mas para que conheçais a que chega à vossa crueldade considerei peixes que também os vossos homens se comem vivos assim como vós vivo estava Job quando dizia quare persequimini me et carnibus meis saturamini porque me perseguiste tão desumanamente vós que me estáis comendo vivo e fartando-vos da minha carne quereis ver um Job destes? vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes e olhe quantos os estão comendo come-o o meirinho come-o o solicitador come-o o advogado come-o o inquiridor come-o a testemunha come-o o julgador e ainda não está sentenciado e já está comido são piores os homens que os corvos o triste que foi à forca não o comem os corvos senão depois de executado e morto e o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado e já está comido e para que vejais como estes comidos na terra são os pequenos e pelos mesmos modos com que vós vos comeis no mar ouvia Deus queixando-se deste pecado none cognoscent omnes cui operantur iniquitatem cui devorant plebem meam ut tibum panis cuidais diz Deus que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade e que maldade é esta à qual Deus singularmente chama a maldade como se não houver a outra no mundo e quem são aqueles que a cometem a maldade é comerem-se os homens uns aos outros e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos cui devorant plebem meam ut tibum panis nestas palavras pelo que vos toca importa peixes que advertais muito outras tantas coisas quantas são as mesmas palavras diz Deus que comem os homens não só o seu povo senão declaradamente a sua plebe plebem meam porque a plebe e os plebeus que são os mais pequenos os que menos podem e os que menos avultam na república estes são os comidos e não só diz que os comem de qualquer modo senão que os engolem e os devoram cui devorant porque os grandes que têm o mando das cidades e das províncias não se contenta a sua fome de comer os pequenos um por um ou poucos a poucos senão que devoram e engolem os povos inteiros cui devorant plebe meam e de que modos devoram e comem ut tibum panis não como os outros comeres senão como o pão a diferença que há entre o pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne e para o peixe dias de peixe e para as frutas diferentes meses do ano porém o pão é comer de todos os dias que sempre continuadamente se come e isto é o que padecem os pequenos são o pão cotidiano dos grandes e assim como o pão se come com tudo assim com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos não tendo nem fazendo o ofício em que os não carreguem em que os não multem em que os não defraudem em que os não comam traguem e devorem parece-vos bem isto peixe representa-se-me com que o movimento das cabeças estáis todos dizendo que não e com o olhar dos uns para os outros vos estáis admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça em maldade pois isto mesmo é o que vós fazeis os maiores comem os pequenos e os muito grandes não só os comem um por um senão os cardumes inteiros e isto continuamente sem diferença de tempos não só de dia senão também de noite às claras e às escuras como também fazem os homens se cuidais porventura que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigos enganai-vos assim como Deus as castiga nos homens assim também por seu modo as castiga em vós os mais velhos que me ouvis e estáis presentes bem vistos neste estado e quando menos ouvirias murmurar aos passageiros nas canoas e muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas que os maiores que cá foram mandados em vez de governar e aumentar o mesmo estado o destruíram porque toda a fome que de lá traziam afartavam em comer e devorar os pequenos assim foi mas se entre vós se acham acaso alguns dos que seguindo a esteira dos navios vão com eles a Portugal e tornam para os mares pátrios bem ouviriam estes lá no Tejo que esses mesmos maiores que cá comiam os pequenos quando lá chegam acham outros maiores que os comam também a eles e este é o estilo da divina justiça tão antigo e manifesto que até os gentios o conheceram e celebraram notai peixes aquela definição de Deus para que não duvideis que o mesmo estilo que Deus guarda com os homens na terra observa também convosco no mar necessário é logo que olheis por vós e que não façais pouco caso da doutrina que vos deu o grande doutor da igreja Santo Ambrósio quando falando convosco disse guarde-se o peixe que persegue o mais fraco para o comer não se ache na boca do mais forte que o engula ele nós o vemos aqui cada dia vai o xarel correndo atrás do braque como o cão atrás da lebre e não vê o cego que lhe vem nas costas o tubarão com quatro ordens de dentes que o há de engolir de um bocado é o que com maior elegância vos disse também Santo Agostinho mas não bastam peixes estes exemplos para que acabe de se persuadir a vossa gula que a mesma crueldade que usais com os pequenos tem já aparelhado o castigo na voracidade dos grandes já que assim o experimentais com tanto dano vosso importa que daqui por diante sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum e que este prevaleça contra o apetite particular de cada um para que não suceda que assim como hoje vemos a muito de vós tão diminuídos vos venhais a consumir de todo não vos bastam tantos inimigos de fora e tantos perseguidores tão astutos e pertinazes quantos são os pescadores que nem de dia nem de noite deixam de vos pôr em cerco e fazer guerra por tantos modos não vedes que contra vós se emalham e entralham as redes contra vós se tecem as naças contra vós se torcem as linhas contra vós se dobram e farpam os anzóis contra vós as figas e os arpões não vedes que contra vós até as canas são lanças e as cortiças armas ofensivas não vos basta pois que tinhais tantos e tão armados inimigos de fora senão que também vós de vossas portas adentro o aveis de ser mais cruéis perseguindo-vos com uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros cesse cesse já irmãos peixes e tenha fim algum dia esta tão perniciosa discórdia e pois vos chamei e sois irmãos lembrai-vos das obrigações deste nome não estáveis vós muito quietos muito pacíficos e muito amigos de todos grandes e pequenos quando vos pregava Santo António pois continuai assim e sereis felizes tir-me-eis como também dizem os homens que não tendes outro modo de vos sustentar e de que se sustentam entre vós muitos que não comem os outros o mar é muito largo muito fértil muito abundante e só com o que bota as praias pode sustentar grande parte dos que vivem dentro dele comerem-se uns animais aos outros é voracidade e se vícia e não estatuto da natureza os da terra e do mar que hoje se comem no princípio do mundo não se comiam sendo assim conveniente e necessário para que as espécies de todos se multiplicassem o mesmo foi e ainda mais claramente depois do dilúvio porque tendo escapado somente dois de cada espécie mal se podiam conservar se se comessem e finalmente no tempo do mesmo dilúvio em que todos viveram juntos dentro da arca o lobo estava vendo o cordeiro o gavião a perdiz o leão o gamo e cada um aqueles em que se costuma sedar e se acaso lá tiveram esta tentação todos lhe resistiram e se acomodaram com a ração do pai ao comum que noelhos repartia pois se os animais dos outros elementos mais cálidos foram capazes desta temperança porque não serão os da água enfim se eles em tantas ocasiões pelo desejo natural da própria conservação e aumento fizeram da necessidade virtude fazeio vós também ou fazeio virtude sem necessidade e será maior virtude outra coisa muito geral que não tanto me desedifica quanto me lastima em muitos de vós é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes toma um homem do mar um anzol ata-lhes um pedaço de pano cortado e aberto em duas ou três pontas lança-o por um cabo delgado até tocar na água e em vendo o peixe arremete cego a ele e fica preso e buqueando até que assim suspenso no ar ou lançado no convez acaba de morrer pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta enganados por um retalho de pano perder a vida dir-me-eis que o mesmo fazem os homens não vou-lo nego dá um exército batalha contra outro exército metem-se os homens pelas pontas dos piques dos chussos e das espadas e porquê? porque houve quem os engodou e lhes fez isca com dois retalhos de pano a vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e que mais facilmente engana os homens e que faz a vaidade põe por isca nas pontas desses piques desses chussos e dessas espadas dois retalhos de pano ou branco que se chama hábito de malta ou verde que se chama de avis ou vermelho que se chama de Cristo e de Santiago e os homens por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito não reparam entregar e engolir o ferro e depois disso que sucede? o mesmo que a vós o que engoliu o ferro ou ali ou noutra ocasião ficou morto e os mesmos retalhos de pano tornaram outra vez ao anzol para pescar outros por este exemplo vos concedo peixes que os homens fazem o mesmo que vós posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou escusa porque cá no Maranhão ainda que se derrame tanto sangue não há exércitos nem esta ambição de hábitos mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano menos honrada e mais ignoradamente quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão e com o que? um homem do mar com os retalhos de pano vem um mestre de navio de Portugal com quatro varreduras das lojas com quatro panos e quatro sedas que já se lhe passou a era e não tem gasto e que faz? isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra dá-lhe uma sacadela e dá-lhe outra com que cada vez lhe sobe mais o preço e os bonitos ou os que o querem parecer todos esfaimados aos trapos e ali ficam engasgados e presos com dívidas de um ano para o outro ano e de uma safra para outra safra e lá vai a vida isto não é encarecimento todos a trabalhar toda a vida ou na roça ou na cana ou no engenho ou no tabacal e este trabalho de toda a vida quem o leva? não levam os coches nem as liteiras nem os cavalos nem os escudeiros nem os pagens nem os lacaios nem as tapeçarias nem as pinturas nem as bachelas nem as joias pois em que se vai e despende toda a vida no triste farrapo com que saem à rua e para isso se matam todo o ano não é isto meus peixes grande loucura dos homens com que vos escusais claro está que sim nem vós o podeis negar pois se a grande loucura desperdiçar a vida por dois retalhos de pano quem tem obrigação de se vestir vós a quem Deus vestiu do pé até a cabeça ou de peles de tão vistosas e apropriadas cores ou de escamas prateadas e douradas vestidos que nunca se rompem nem gastam com o tempo nem se variam ou podem variar com as modas não é maior ignorância e maior cegueira deixar-vos enganar ou deixar-vos tomar pelo beiço com duas tirinhas de pano vê do vosso Santo António que pouco o pôde enganar o mundo com essas vaidades sendo moço e nobre deixou as galas de que aquela idade tanto se preza trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cónugo regrante e depois que se viu assim vestido parecendo-lhe que ainda era muito custosa aquela mortalha trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda e com aquele pano pescou-lhe muitos e só estes se não enganaram e foram sisudos descendo ao particular direi agora peixes o que tenho contra alguns de vós e começando aqui pela vossa costa no mesmo dia em que cheguei a ela ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho tanto me moveram a riso como a ira é possível que sendo vós uns peixinhos tão pequenos a vez de ser as roncas do mar se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado porque é a vez de roncar tanto mas por isso mesmo roncais dizem-me o espadarte porque não ronca porque ordinariamente quem tem muita espada tem pouca língua isto não é regra geral mas é a regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam São Pedro a quem muito bem conheceram vossos antepassados tinha tão boa espada que só ele avançou contra um exército inteiro de soldados romanos e se Cristo lhe não mandar a meter na bainha eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco contudo que lhe sucedeu naquela mesma noite tinha roncado e barbateado Pedro que se todos fraqueassem só ele havia de ser constante até morrer se fosse necessário e foi tanto pelo contrário que só ele fraqueou mais que todos e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer tremer e negar antes disso já tinha fraqueado na mesma hora em que prometeu tanto de si disse-lhe Cristo no horto que vigiasse e vindo daí a pouco ver se o fazia achou-o dormindo com tal descuido que não só o acordou do sono senão também do que tinha brazonado sic non potwisti una hora vigilar en mecom vós Pedro sois o valente que havias de morrer por mim e não pudestes uma hora vigiar comigo pouco há tanto roncar e agora tanto dormir mas assim sucedeu o muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela pois que vos parece irmãos roncadores se isto sucedeu ao maior pescador que pode acontecer ao menor peixe medí-vos e logo vereis quão pouco fundamento tendes de brazonar nem roncar se as baleias roncaram tinha mais desculpas a sua arrogância na sua grandeza mas ainda nas mesmas baleias não seria essa arrogância segura o que é a baleia entre os peixes era o gigante de Golias entre os homens se o rio Jordão e o mar de Tiberíades têm comunicação com o oceano como devem ter pois dele manam todos bem deveis saber que este gigante era a ronca dos filisteus quarenta dias contínuos esteve armado no campo desafiando a todos os arraiais de Israel sem haver quem se lhe atrevesse e no cabo que fim teve toda aquela arrogância bastou um pastorzinho com cajada e uma funda para dar com ele em terra os arrogantes e soberbos tomam-se com Deus e quem se toma com Deus sempre fica debaixo assim que amigos roncadores o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo António duas coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores porque ambas incham o saber e o poder Caifás roncava de saber vos nestites cuidquam Pilatos roncava de poder e ambos contra Cristo mas o fiel servo de Cristo António tendo tanto saber como já vos disse e tanto poder como vós mesmos experimentastes ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder quanto mais brazonar disso e porque tanto calou por isso deu tamanho brado nesta viagem que fiz menção e em todas as que passei a linha aqui no céu vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado nos homens e que me admirou que se houvesse estendido esta ronha e pegado também aos peixes pegadores se chamam estes de que agora falo e com grande propriedade porque sendo pequenos não se chegam a outros maiores mas de tal sorte se lhe pegam aos costados que jamais os desaferram de alguns animais de menos força e indústria se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça para se sustentarem do que a eles se beija o mesmo fazem estes pegadores tão seguros ao perto como aqueles homens porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça nem voltar a boca sobre o que traz às costas e assim lhe sustentou peso e mais a fome este modo de vida mais astuto que generoso se acaso se passou e pegou de um elemento ao outro sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto depois que os nossos portugueses o navegaram porque não parte viz o rei ou o governador para as conquistas que não vá rodeado de pegadores os quais se arrimam a ele para que cá lhe matem a fome de que lá não tinha remédio os menos ignorantes desenganados da experiência despegam-se e buscam a vida por outra via mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores vem-lhes a suceder no fim o que aos pegadores do mar rodeia a nau o tubarão nas calmarias da linha com os seus pegadores às costas tão serzidos com a pele que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros lança-lhe um anzol de cadeia com a ração de quatro soldados arremessa-se furiosamente à presa engole tudo de um bocado e fica preso corre-meia acompanha e ala-lo acima bate fortemente o convés com os últimos arrancos enfim morre o tubarão e morrem com ele os pegadores parece-me que estou ouvindo a São Mateus sem ter apóstolo pescador descrevendo isto mesmo na terra morto Herodes diz o evangelista apareceu o anjo José no Egito e disse-lhe que já se podia tornar para a pátria porque eram mortos todos aqueles que queriam tirar a vida ao menino os que queriam tirar a vida a Cristo menino eram Herodes e todos os seus toda a sua família todos os seus aderentes todos os que seguiam e pendiam da sua fortuna pois é possível que todos estes morressem juntamente com Herodes sim porque em morrendo o tubarão morrem também com ele os pecadores eis aqui peixinhos ignorantes e miseráveis quão errado e enganoso é este modo de vida que escolhestes tomar exemplo nos homens pois eles o não tomam em vós nem seguem como deveram o de Santo António Deus também tem os seus pecadores um destes era David que dizia peguem-se outros aos grandes da terra que eu só me quero pegar a Deus assim o fez também Santo António e se não olhei o mesmo santo e vedo como está pegado com Cristo e Cristo com ele verdadeiramente se pode duvidar qual dos dois é ali o pegador e parece que é Cristo porque o menor é sempre o que se pega o maior e o Senhor fez tão pequenino para se pegar a António mas António também se fez menor para se pegar mais a Deus daqui se segue que todos os que se pegam a Deus que é imortal seguros estão de morrer como os outros pecadores e tão seguros que ainda no caso em que Deus se fez homem e morreu só morreu para que não morressem todos os que se pegassem a Ele bem se viu nos que estavam já pegados quando disse se me buscais a mim deixai ir a estes e posto que deste modo só se podem pegar os homens e vós meus peixinhos não ao menos devereis imitar aos outros animais do ar e da terra que quando se chegam aos grandes e se emparam do seu poder não se pegam de tal sorte que morram juntamente com eles lá diz a escritura daquela famosa árvore em que era significado o grande Nabucodonosor que todas as aves do céu descansavam sobre seus ramos e todos os animais da terra se recolhiam à sua sombra e uns e outros se sustentavam de seus frutos mas também diz que tanto que foi cortada esta árvore as aves voaram e os outros animais fugiram chegai-vos embora aos grandes mas não de tal maneira pegados que vos mateis por ele nem morrais com eles considerai pegadores vivos como morreram os outros que se pegaram aquele peixe grande e porquê o tubarão morreu porque comeu e eles morreram pelo que não comeram pode haver maior ignorância que morrer pela fome e bocalheia que morra o tubarão porque comeu matou a sua gula mas que morra o pegador pelo que não comeu é a maior desgraça que se pode imaginar não cuidei que também nos peixes havia pecado original nós os homens fomos tão desgraçados que outrem comeu e nós o pagamos toda a nossa morte teve princípio na goludice de Adão e Eva e quejamos de morrer pelo que outrem comeu grande desgraça mas nós lavamos-nos desta desgraça com uma pouca d'água e vós não vos podeis lavar da vossa ignorância com quanta água tem o mar com os voadores tenho também uma palavra e não é pequena a queixa dizem-me voadores não vos fez Deus para peixes pois porque vos meteis a ser aves o mar fê-lo Deus para vós e o ar para elas contentai-vos com o mar e com o nadar e não queirás voar pois sois peixes se acaso vos não conheceis olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas e conhecereis que não sois ave senão peixe e ainda entre os peixes não dos melhores dir-me eis voador que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros do vosso tamanho pois porque tivestes maiores barbatanas por isso aveis de fazer das barbatanas asas mas ainda mal porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo quiseste ser melhor que os outros peixes e por isso sois mais mofino que todos aos outros peixes do alto mata-os o anzol ou a fisga a vós sem fisga nem anzol mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho vai o navio navegando e o marinheiro dormindo e o voador toca na vela ou na corda e cai palpitando aos outros peixes mata-os a fome e engana-os a isca ao voador mata-os a vaidade de voar e a sua isca é o vento quanto melhor lhe for a mergulhar por baixo da quilha e viver que voar por cima das antenas e cair morto grande ambição é que sendo o mar tão imenso lhe não basta um peixe tão pequeno todo o mar e queira outro elemento mais largo mas vê de peixes o castigo da ambição o voador foi o Deus peixe e ele quis ser ave e permite o mesmo Deus que tenha os perigos da ave e mais os de peixe todas as velas para ele são redes como peixe e todas as cordas laços como ave vê voador como correu pela posta o teu castigo pouco há nadavas vivo no mar com as barbatanas e agora jazes em um convés amortalhado nas asas não contente com ser peixe quiseste ser ave e já não és ave nem peixe nem voar poderás já nem nadar a natureza deu-te a água tu não quiseste senão o ar e eu já te vejo posto ao fogo peixes contente-se cada um com o seu elemento se o voador não quisera passar do segundo ao terceiro não vier a parar no quarto bem seguro estava ele do fogo quando nadava na água mas porque quis ser borboleta das ondas vieram-se-lhe a queimar as asas à vista deste exemplo peixes tomei todos na memória esta sentença quem quer mais do que lhe convém perde o que quer e o que tem quem pode nadar e quer voar tempo virá em que não voo nem nada ouvi o caso de um voador da terra simão mago a quem a arte mágica na qual era famosíssimo deu o sobrenome fingindo-se que ele era o verdadeiro filho de Deus sinalou o dia em que nos olhos de toda Roma havia de subir ao céu e com efeito começou a voar muito alto porém a oração de São Pedro que se achava presente voou mais depressa que ele e caindo lá de cima o mago não quis Deus que morresse logo senão que nos olhos também de todos quebrasse como quebrou os pés não quero que repareis no castigo senão no género dele que caia Simão está muito bem caído que morra também estaria muito bem morto que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o mereciam mas que de uma queda tão alta não rebente nem quebre a cabeça ou os braços senão os pés sim diz São Máximo porque quem tem pés para andar e quer asas para voar justo é que perca as asas e mais os pés elegantemente o Santo Padre E se o mar tem pés e quer asas pode andar e quer voar pois quebrem-se-lhe as asas para que não voa e também os pés para que não ande. Eis aqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Se o mar tomar exemplo nos rios, depois que Ícaro se afogou no Danúbio, não haveria tantos ícaros no oceano. Ó alma de António, que só vós tivestes asas e voastes em perigo, porque soubestes voar para baixo e não para cima. Já São João viu no Apocalipse aquela mulher, cujo ornato castou todas as suas luzes ao firmamento e diz que lhe foram dadas duas grandes asas d'águia. Datae sunt muliere ale due aquile magnae. E para quê? Ut volaret indesertum. Para voar no deserto. Notável coisa, que não de balde, lhe chamou o mesmo profeta grande maravilha. Esta mulher estava no céu. Signum magnum aparuit in caelo. Mulier amic ta sole. Pois se a mulher estava no céu e o deserto na terra, como lhe dão asas para voar ao deserto? Porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas. As asas para descer muito seguras. E tais foram as de Santo António. Deram-se à alma de Santo António duas asas d'águia, que foi aquela duplicada sabedoria, natural e sobrenatural, tão sublime como sabemos. E ele que fez? Não estendeu as asas para subir. Encolheu-as para descer. E tão encolhidas que, sendo o arca do testamento, era reputado, como já vos disse, por leigo e sem ciência. Voadores do mar, não falo como os da terra. Imitai o vosso santo pregador. Se vos parece que as vossas barbatanas vos podem servir de asas, não as estendais para subir, porque não suceda encontrar com alguma vela ou algum costado. Encolhei-as para descer. Ide-vos meter no fundo em alguma cova. E se aí estiverdes mais escondidos, estareis mais seguros. Mas já que estamos seguros nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Bolvo, contra o qual têm suas queixas e grandes, não menos que São Basílio e Santo António. O polvo com aquele seu capelo na cabeça parece um monge, com aqueles seus raios estendidos parece uma estrela, com aquele não ter osso nem espinha parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja Latina e Grega que o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas coisas a que está pegado. As cores que no camaleão são gala, no polvo são malícia. As figuras que em proteus são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se parto. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que o outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente e fala prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal e o polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas adiante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira à vista aos outros e a primeira traição e roubo que faz é à luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas, em tua comparação, já é menos traidor. Oh, que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como a da água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu. Lá disse o profeta, por encarecimento, que nas nuvens do ar até a água é escura, tenebrosa água in nubibus aéris. E disse, nomeadamente, nas nuvens do ar, para atribuir a escuridade a outro elemento e não a água, a qual em seu próprio elemento sempre é clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público, um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor. Vejo, peixes, que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estáis respondendo e convindo que também nelas há falsidade, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também pudereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria. Mas, pois vós acalais, eu também acalo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois o não posso negar. Mas pondo os olhos em António, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que para haver tudo isto em cada um de nós, bastava antigamente ser português, não era necessário ser santo. Tenho acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões. E satisfeito, como vos prometi, às duas obrigações de sal, pois-te que do mar e não da terra, vos estes sal-terra-é. Só resta fazer-vos uma advertência, muito necessária para os que viveis nestes mares. Como eles são tão esparcelados e cheios de baixios, bem sabeis que se perdem e dão à costa muitos navios, com que se enriquece o mar e a terra se empobrece. Importa, pois, que advirtais que nesta mesma riqueza tendes um grande perigo, porque todos os que se aproveitam dos bens dos naufragantes ficam excomungados e malditos. Esta pena de descomunhão, que é gravíssima, não se pôs a voz senão aos homens, mas tem mostrado Deus por vezes que quando os animais cometem materialmente o que é proibido por esta lei, também eles incorrem, por seu modo, nas penas dela e no mesmo ponto começam a definhar até que acabam miseravelmente. Mandou Cristo a São Pedro que fosse pescar e que na boca do primeiro peixe que tomasse acharia uma moeda com que pagar certo tributo. Se Pedro havia de tomar mais peixe que este, suposto que ele era o primeiro, do preço dele e dos outros podia fazer o dinheiro com que pagar aquele tributo que era de uma só moeda de prata e de pouco peso. Com que mistério manda logo o Senhor que se tire da boca deste peixe e que seja ele o que morra primeiro que os demais? Ora, esteia atentos. Os peixes não batem moeda no fundo do mar nem têm contratos com os homens de onde lhes possa vir dinheiro. Logo, a moeda que este peixe tinha engolido era de algum navio que fizera naufragio naqueles mares e quis mostrar ao Senhor que as penas que São Pedro ou os seus sucessores fulminam contra os homens que tomam os bens dos naufragantes, também os peixes por seu modo as encorrem, morrendo primeiro que os outros e com o mesmo dinheiro que engoliram atravessado na garganta. Oh, que boa doutrina era esta para a terra se eu não pregara para o mar. Para os homens não há mais miserável morte que o morrer com o alheio atravessado na garganta. Porque é pecado de que o mesmo São Pedro e o mesmo Sumo Pontífice não podem absorver. E posto que os homens incorrem a morte eterna de que não são capazes os peixes, eles contudo apressam a sua temporal, como neste caso, se materialmente, como tenho dito, se não abstêm dos bens dos naufragantes. com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. E para que vá desconsolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhes haviam de ser sacrificados. Mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos do sacrifício. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para os habitadores de um elemento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício e os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens se eu lhes pregar a eles. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus o ser sacrificados. vós oferecei-lhe o não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade. Quanto melhor me for a não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo tão indignamente. Em tudo o que vos exchei de peixes vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão e o vosso instinto melhor que o meu alvedrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a ele e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não o veis de ver a Deus e podereis aparecer diante dele muito confiadamente porque o não ofendeste. Eu espero que o hei de ver, mas com que rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento, se não cesso de o ofender. Ah, que quase estou por dizer que me fora melhor ser como vós, pois de um homem que tinha as minhas mesmas obrigações, disse-se uma verdade que melhor lhe for a nascer ou não nascer homem. Sinatos non fuisset homo ile. E, pois os que nascemos homens respondemos tão mal às obrigações do nosso nascimento, contentai-vos, peixes, e dai muitas graças a Deus pelo vosso. Benedicite et ceta et omnia que moventur in aquis domino. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos e repartidos em dois coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos habilitou de todos os instrumentos necessários para a vida. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem que é o fim para que vos criei. E assim como no princípio vos deu sua bênção, vou-lhe a ver também agora. Amém. Como não sois capazes de glória nem graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória.